Entrar no Google Play Developer Console Agora eu vou criar um app ou adicionar um novo app Vou clicar aqui O título será Atendimento Matos E vou clicar em Criar Aqui vou dar uma breve descrição No caso, Atendimento Matos Aqui vou dar uma descrição completa do app que estou publicando Vou clicar em Salvar Rascunho Para saber o que falta para poder publicar Clique em Por que não posso publicar? Vou clicar aqui Aqui está me dizendo tudo o que eu preciso fazer Então vamos continuar Vou clicar em Fechar para continuar Eu vou adicionar uma tela com dimensão 320x320 Eu vou adicionar uma tela com dimensão 512x512 Vou adicionar uma tela com dimensão 1024x500 Também temos de adicionar duas telas Para tablet De 7 e de 10 Vamos selecionar tipo de app e categoria Vou classificar minha categoria como empresa Vamos clicar em Versões de app Vamos clicar em Gerenciar Produção Vamos criar uma versão Vamos clicar em Enviar APK Vamos clicar em Procurar Arquivos Vou clicar em Atendimento Matos APK Deu esse erro Mas eu esqueci de marcar um pequeno detalhe Que vou mostrar agora Quando eu estava gerando APK Eu tenho de marcar a assinatura Aplicação Vamos enviar novamente o APK Já foi enviado o APK para análise Vamos clicar em Detalhe APK E classificação do conteúdo Vamos clicar em Continuar Vamos colocar o e-mail Coloquei o e-mail do Amarildo E-mail do Amarildo Vamos selecionar a categoria do app Eu vou selecionar a categoria Utilitário Vamos responder as perguntas abaixo Vamos responder essas perguntas abaixo também Vamos clicar em Salvar Questionário Vamos clicar em Calcular Classificação Agora vamos aplicar a classificação Classificação de conteúdo já está aplicada Vamos clicar em Preços e Distribuição Vamos selecionar Brasil Vamos responder essas perguntas Vamos marcar que o CPP está em Conformidade Vamos marcar leis da exportação dos Estados Unidos Vamos clicar em Salvar Rascunha Vamos marcar para não enviar Política de Privacidade Salvar Rascunha Ufa! Agora apareceu o ponto para publicar Gerenciar Versões Eu vou clicar em Editar Versão Vamos clicar em Revisar Vamos clicar em Iniciar Lançamento para Produção Confirmar Agora está aparecendo processando a atualização Temos de esperar Na próxima aula vamos entrar no telefone, tablet e buscar o Google Play O programa de atendimento e instalar Se você gostou dessa dica do Google Play, clique no joinha E se inscreva no nosso canal Bom, é isso aí Até mais Valeu! Tchau! Tchau!